Hey, censuradas! O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, porém muito necessário. Sempre tem pessoas perguntando, será que eu devo me assumir? Quando é a hora certa? Será que é errado ficar no armário? A minha intenção com esse vídeo é ajudar essas pessoas tirando essas dúvidas de uma forma bem prática e objetiva. Pra isso eu criei um esquema. Sim, eu literalmente desenhei, e esse desenho está lá no Instagram. Mas nesse vídeo daqui eu vou falar de uma forma mais aprofundada sobre o desenho que eu fiz lá, tá? Então vocês assistem aqui e depois vocês correm lá no Instagram e sigam lá pra vocês verem o desenho, que é tipo um infográfico. Aí vocês curtem, comentam, salvam, compartilham com seus amigos LGBTs, porque ele pode ajudar muita gente. Então vamos lá! O esquema funciona da seguinte forma, eu vou fazer uma pergunta e vocês vão responder sim ou não. Apenas isso, tá? Bem simples. A partir da sua resposta você vai receber ou outra pergunta, que você vai responder da mesma forma, com sim ou não. Ou uma resposta definitiva sobre se você deve ou não se assumir agora. Se ficou alguma dúvida, não se preocupe, porque ao longo das perguntas você vai entender com certeza, porque é uma coisa super simples, auto-explicativa, então vamos para as perguntas. Primeiro de tudo, você tem certeza de que você não é heterossexual? Independente de você estar em dúvida da sua orientação, ah, será que eu sou lésbica ou bi, por exemplo, você está segura sobre não ser hétero? Se a resposta for não, não se assuma ainda, vá, procure entender a sua sexualidade melhor antes de se assumir, tá bom? E antes de passar para a próxima pergunta. Se a sua resposta for sim, você tem certeza de que você não é hétero. Vamos então para a próxima pergunta. Você vai se assumir porque a pessoa com quem você está se relacionando quer isso? Tipo, um namorado, um namorado, um ficante sério. Essa pessoa falou para você que você precisa se assumir, que ela quer que você se assume, por isso que você decidiu se assumir? Se a sua resposta for sim, não faça isso. Só vale a pena se assumir por você mesmo, independente de quem for outra pessoa, pode ser a pessoa mais incrível do mundo. Essa é uma coisa que você precisa fazer por você, não por ninguém. Coloca isso na sua cabeça. Se a sua resposta for não, esse não é o motivo de você querer se assumir, então vamos em frente. Terceira pergunta. Você tem um bom sistema de apoio emocional? Amigos, família, alguém desse tipo, que vai estar lá para você se tudo desmoronar? Se a resposta for não, não se assuma ainda. Primeiro, encontre pessoas em quem você possa confiar para te ajudar nessa fase tão importante. Se sim, continue comigo. Quarta pergunta. Você tem dependência financeira? Eu não estou falando de dinheiro de sobra, de ser rico, de nada disso. O que eu estou falando é você ter o mínimo de dinheiro para você comprar comida e ter o seu cantinho onde você está seguro. Porque, infelizmente, a partir do momento que você se assumir, a pessoa que cuida de você financeiramente pode simplesmente parar de fazer isso ou de chantagear em relação a isso. É escroto, mas é verdade. Então, se a sua resposta for não, se você não tem dependência financeira ainda, busque ela antes de se assumir. Sério, vai valer a pena. Se a resposta for sim, se você já conquistou isso, eu tenho mais uma pergunta para você. Quinta e última pergunta. Você está disposta a perder as pessoas que você gosta muito? Seja por um tempo ou para sempre? Eu sei, eu sei que essa pergunta é horrível, que parece que eu estou desencorajando vocês, mas, infelizmente, eu só estou te mostrando a realidade. É claro que na mesma jornada na qual você vai perder algumas pessoas que você gosta, você também vai ganhar outras pessoas incríveis na sua vida e poder viver a sua vida sem se esconder. Mas eu quero que quando você for fazer isso, se você for fazer isso, de se assumir, eu quero que você faça ciente de todas as variáveis, para você poder passar por essa fase da melhor forma possível. Afinal, tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim, né? Seus prós e seus contras. Aí cabe a cada um analisar o que é que vale mais a pena para si. E aí, você está disposta a ter essas pessoas a quem você ama se afastando de você? Se a resposta for não, avalie melhor a situação antes de se assumir. Ver se realmente vale a pena para você. Não é vergonha nenhuma viver no armário e isso não te faz menos LGBT do que nenhum de nós. Se a sua resposta for sim, então só vai, cara. Parabéns e boa sorte. Só não se esqueça de prezar sempre pela sua segurança e lembre-se, você não está sozinha. Nós somos muitos. Gente, para quem chegou agora aqui no canal e quiser saber como que eu me descobri, como que eu me assumi, qual é a minha história, quais foram as experiências que eu passei. Eu já contei boa parte delas por aqui, então clica no card, dá uma fuçada lá nessa playlist que vocês vão me conhecer um pouquinho melhor. Eu já vou adiantando que eu não teria chegado no fim deste questionário se eu tivesse respondido na época que eu me assumi. E, sinceramente, olhando com a visão que eu tenho hoje, eu teria feito muitas coisas diferentes. passei por muita coisa difícil, foi uma fase bem turbulenta, mas foi uma fase e agora eu estou aqui vivendo loud and proud, orgulhosamente. Então, sim, vocês podem se assumir e viverem felizes de forma assumida, assim como vocês também podem ser muito felizes sem sair do armário, sem se assumir. Faça o que te faz bem, o que você acha que é melhor para você. E procure sempre se manter seguro, em todos os sentidos, tá? Bom, por hoje eu fico por aqui, mas antes de ir embora, eu queria pedir para vocês me contarem aqui nos comentários um pouco da experiência de vocês, como foi se assumir, se é que vocês são assumidos, ou o que te levou a não se assumir. Vai que alguém tem uma história parecida com a sua, e aí vocês podem trocar ideia, ou a sua história pode inspirar outra pessoa, pode ajudar alguém. Bom, para conferir mais vídeos com várias dicas LGBTs, se inscreva aqui no canal e ative o sininho de notificações, porque toda semana, sem falta, eu trago diversas dicas, vários vídeos, tanto aqui quanto lá no Instagram, então me sigam lá também, tá bom? Quem quiser apoiar o canal, se sinta convidado a fazer parte do meu clube. A partir de R$2,99, você pode me ajudar bastante, e ainda receber vários benefícios exclusivos, como vídeos especiais e dicas por escrito, por exemplo. Clica no botão Seja Membro e Descubra. Um beijão e até logo! Seja Membro e Descubra.